Eu tenho muito claro, Dani, que as mulheres e os homens que vivem em Porto Alegre precisam de políticas públicas. Posto de saúde, escola, creche, escola de educação infantil, assistência social. E sei que as servidoras e os servidores públicos são parceiros de primeira hora para executar essas políticas. Eu tenho muita curiosidade com esses políticos que dizem defender a educação. Ontem era dia da criança, semana vai ser dia do professor, da professora. Dizem que defendem a educação, mas não valorizam a professora, a trabalhadora da educação, a merendeira da escola. Então, para mim, em primeiríssimo lugar, está honrar o salário dessas trabalhadoras e trabalhadores que garantirão escola, posto aberto, assistência social funcionando. Além disso, a tese de que não pagar o funcionalismo é uma tese boa economicamente, também é uma furada, né? Porque, vê bem, Porto Alegre é uma cidade que tem 128 mil trabalhadores. Trabalhadoras são servidores públicos, não só do município, é verdade, do Estado e da União também. Essas pessoas, quando recebem salário dia, elas consomem. Então, isso significa comércio movimentado, isso significa o setor de varejo movimentado, o supermercado vendendo mais, a padaria vendendo mais. E isso, numa cidade que tem a economia movimentada a partir do setor de serviço, significa que a prefeitura pode passar a arrecadar mais. Então, além de ser direito das trabalhadoras receberem dia, é bom para a economia da cidade. Obrigado. 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 Obrigado.